Aleluia Deus, todo louvor, toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Aleluia Deus, por toda a minha vida. Ó Senhor, te malvarei, pois meu fôlego é a Tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a Tua voz, é mais sócio do que o pé. E me tira desta volta e me leva até o céu. Já vi fogo e terra mortos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas Tua voz me acalmou. Todas ontem as estrelas e ao mar os Teus limites. E eu me sinto tão sem Deus, no Teu colo altíssimo. Não há ferrogos, nem portas. Que se feche em diante da Tua voz. Não há doença, nem portas. E a tempestade se acalma. Não há doença, nem portas. Não há doença, nem portas. Já vi fogo e terra mortos. Já vi fogo e terra mortos no céu. Não há doença, nem portas. Não há ferro-lhos, nem portas, que se baixem diante da tua voz. Não há doenças, nem provas, que se baixem diante da tua voz. E a tempestade se acalma, não mostra aquele peito do triôl, pois tua palavra é fúria, escondo para os que ele quer. A tempestade se acalma, não mostra aquele peito do triôl, pois tua palavra é fúria, escondo para os que ele quer.